O espanhol ainda tentou no primeiro tempo, veja aí, essa bola passou do Songo e o Naibe foi lá para garantir o resultado de 2 a 0 no primeiro tempo para o Deportivo. Olha aí o De Lucas com o Toque batendo o Songo, mas o Naibe, o Marroquino foi lá e evitou o gol. O que foi? O que foi? O que foi?